Oi meninas e meninos e hoje a gente vai mostrar, eu vou mostrar pra vocês todas as minhas paletas da Anastasia, tá? Eu vou mostrar aliás, deixa eu ver esse daqui, um de iluminador, que eu já joguei a caixinha no lixo, eu acho. Não é necessariamente uma paleta, mas é um iluminador que eu decidi mostrar pra vocês, já que eu vou mostrar todos os produtinhos da Anastasia que eu tenho, réplicas da China, tá? A maioria foi comprado no Ebay, na verdade, todos foram comprados no Ebay. Então vamos lá, primeiro eu tenho esse iluminador aqui, que é o Riviera Iluminador, eu paguei R$8,00 nele, eu não tenho resenha dele ainda, tá? Mas em breve vai vir a resenha, é um iluminador maravilhoso, eu não vou fazer swatch de tudo aqui que eu vou mostrar, porque a maioria tem resenha, na verdade, tem só esse aqui que não tem, mas o resto tem, e daí eu vou mostrar só pra vocês o... como é que ele é e os produtos, eu vou deixar o link das resenhas aqui na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o Riviera, é um iluminador mais escurinho, e eu amo esse iluminador, ele é maravilhoso. Não tem resenha no canal, não tem resenha dele aqui no canal, mas em breve vai ter, eu vou fazer. Então vamos lá. Primeira paletinha da Anastasia, que eu tenho, não sei como é que se fala, se é Anastasia, se é Anastasia, eu falo Anastasia porque eu tô pagando, então eu falo do jeito que eu quiser, né? E esse aqui é o Master Palette by Mario, também tem resenha aqui no canal, ela é uma paletinha em parceria com um maquiador, que é um maquiador daqui em Kardashian, tá? Já tem resenha no canal dessa paleta, é uma paleta maravilhosa, com sombras bem dia a dia, não é tão pigmentada, mas dá pra você usar normalmente no dia a dia, tá? Não é uma das melhores, mas eu falo tudinho na resenha do canal, vem com o pincelzinho, esse pincelzinho é maravilhoso pra esfumar, gente. Olha esse pincel, vou tentar mostrar aqui pra vocês, sem cair nada. Olha esse pincel, ele é maravilhoso pra esfumar. E eu não uso muito essa paleta, mas é um xodózinho, né, que eu tenho. Vou guardar aqui, depois a gente guarda. A próxima paleta que eu tenho da China é essa aqui, que é a Modern Renaissance, que é uma das que eu tava esperando super, só que ela não é aveludada como eu esperava, como era a original, ela é cartonada normal, tá? Tava até pensando em desapegar dessa pra comprar uma aveludada, que vende sim no eBay, eu que não dei sorte. Eu peguei super baratinho nela, acho que foi R$15,00, e ela é assim, ó. Tem resenha nela no canal também, também não é a qualidade das melhores, mas dá pra usar no dia a dia. Ela é meio, as sombras são meio esbranquiçadas. Não tem uma sombra, tipo, muito pra côncavo, não é muito... Pra todas as ocasiões. Então, vamos pras outras paletas. Acho que de paleta de sombras eu só tenho essas duas, da Anastasia. Deixa eu ver. É, acho que só tenho dessas duas. Só. E o resto é de iluminador. Eu tenho esse iluminador aqui, que ainda não tem resenha, vai em breve pro canal, que é esse Aurora, da Anastasia, é o Glow Kit de iluminadores, tá? E ele é assim. Vai ter resenha no canal desse iluminador. Eu paguei R$11,00 nele. Super baratinho, eu comprei no eBay. Muito bom. Daí, outro no mesmo estilo, esse aqui, Montschild, da Anastasia Beverly Hills, também. Lógico, né, gata? Todos são da Anastasia. E esse aqui, são mais tons roxinhos, ó. Mais pro unicórnio, sabe? Muito lindo também. Paguei R$11,00 no eBay. Tem resenha. O que tiver resenha, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Não vou fazer swatch de nada. Eu só tô mostrando pra vocês. Falando um pouquinho mais sobre eles. Aí tem esse iluminador também, que é o Glow Kit, Dead Glow. Que é esse daqui, tá? Ele é super pesado, gente. Super pesado. Tô esperando há mil anos chegar mais o dois desse aqui, mas não chegou. Mas é esse aqui, ó. Eu paguei R$12,00. Super barato. Foi um achado, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Muito pesado. Tem resenha no canal, acho que deles. E esse aqui sai, gente. Esse aqui sai. Ó, e tem a corzinha embaixo do iluminador. Tudo certinho. E esse aqui, eu paguei R$12,00 no Ebay. Mas foi um achado. Não existe mais esse link. Esquece, gata. E daí tem outro também, que eu pedi junto com ele. Que é o Klim. Que é o mais dia a dia esse iluminador. Vieram todas as sombras quebradas. Ainda tá aqui, porque eu não... Na verdade, foram três sombras. Não sei se eu vou conseguir... Três sombras não. Três iluminadores. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Vieram todos quebrados. Três iluminadores. Mas dá pra usar. Normalmente não cai, não esfarela. Quando eu mexo nele. Então dá pra usar. Eu paguei R$11,00 nesses dois kits aqui. Em cada um, tá? Então é isso. O Danastácia que eu tenho. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Todos os... Esses Danastácia são maravilhosos. Esses iluminadores. Eu vou deixar na descrição. Tudo que tiver resenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque todos os dias, praticamente, eu posto links de produtos baratinhos que eu... Super barato. Um exemplo. Esse aqui eu paguei R$11,00. Quando eu... Se eu achar... Que eu ache algum dia algum link dele, novamente, por R$11,00, eu vou deixar aqui pra vocês. Naqueles mini videozinhos que eu deixo com o link na descrição do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Porque todo dia, praticamente, eu compartilho com vocês os links. Foi a melhor forma que eu consegui de compartilhar com vocês os links das coisas que eu pago super baratinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!